Música E desse jeito a gente começa o CDzão do GMG 17 AM Grupo Madrugadas Glamourosas, até que a lua vire sol Caribalde, terceira parte, Rio Grande do Sul GMG 17 AM, Grupo Madrugadas Glamourosas, até que a lua vire sol Por aqui vem chegando o 002, o Pantera GMG 17 AM, Grupo Madrugadas Glamourosas, aqui com o DJ André Zanella DJ André Zanella, até que a lua vire sol Aqui o CDzão do GMG 17 AM, Grupo Madrugadas Glamourosas Fechado aqui com o DJ André Zanella, edição 2019, até que a lua vire sol Caribalde, terceira parte, Rio Grande do Sul Nunca foi sorte, sempre foi dele DJ André Zanella O Cérebro O homem que gosta de usar um boné Alô 006 Cérebro O pauzeiro Freestyle Aquele abraço, hein Mais uma unidade qualificada do GMG 17 AM 17 AM Minha menina Tô procurando com a sua conveniência Tô precisando vender com a emergência Tô reforrendo o que ela me falou Dessa vez a camota Por aqui o som, a música não pode parar GMG 17 AM Grupo Madrugadas Glamourosas Até que a lua vire sol Aqui é GMG 17 AM meu amigo É o grupo Madrugadas Glamourosas Chegando por aqui o 018 Pitezinho Alô Pitezinho O expresso da uva engarrafada é o procedimento O Gorida 1018 Que nunca saiu do depósito sem a bandeirona do GMG pendurada Aí sim é ponta firme, hein É o 018 Pitezinho O expresso da uva engarrafada é o procedimento Mais uma unidade qualificada do GMG Esse é o cara da 914 Mais top de Montebello E região Valeu Teta É o 020 Aquele abraço, hein DJ André Azzanella E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.